É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Então o próprio fato de as taxas de divórcio serem como são nessas diferentes sociedades que eu mencionei, bem a taxa de sucesso é muito clara. Quando os pais são a base da sua organização, é um pouco melhor, porque eles pensarão mais a longo prazo. Você só gosta da maneira como ela está vestida e quer se casar hoje. Bem, amanhã de manhã você perceberá que não quer ter nada a ver com ela. Então, por que quando você tem 18, 20 anos, devido a várias compulsões ou pressão dos colegas ou algo assim, você pode tomar decisões que não durarão a vida toda? Ou às vezes você realmente se dá bem com alguém e pode funcionar? Isso é outra questão? Então, arranjos, tudo é um arranjo, por favor, entenda isso. Você pode pensar em tantas coisas. É arranjado pela sua emoção ou sua ganância ou seus entes queridos. É arranjado por alguém, não é? Ou algo. É um arranjo. Como você o arranja? Bem, é sua escolha. Não estou dizendo que este é o caminho ou aquele é o caminho, mas de qualquer maneira que você faça isso, por favor, conduza-o de forma responsável, alegremente. Se você sabe, eles costumam dizer, os casamentos são feitos no céu. Mas você está cozinhando o inferno dentro de si. O casamento é feito no céu. É por isso que muitas pessoas querem ir para lá logo? Porque é feito lá, eles querem ir lá e resolver isso? Não. Você precisa entender, para satisfazer suas necessidades físicas, psicológicas, emocionais, sociais e várias outras necessidades, você está se unindo. Se você sempre lembrar que para satisfazer as minhas necessidades, eu estou com você, você conduzirá isso de forma responsável. Inicialmente você é assim, depois de um tempo você pensa que ele ou ela precisa de você, então você começará a agir de forma imprudente. Então, é claro, a feiura começará de muitas maneiras diferentes. Aconteceu. Um jovem homem e uma mulher muito jovem ficaram noivos. Então, uma vez que o... Não assim, deve haver uma pedra. Uma vez que o anel entrou, a moça segurou a mão dele e disse, você pode contar comigo para compartilhar suas dores, suas dificuldades, seja lá o que te faça sofrer, você sempre pode compartilhar comigo. O cara disse, bem, eu não tenho nenhuma dificuldade ou dor ou problemas. Então, ela disse, bem, ainda não estamos casados. Então, se você acha que está cheio de dor, dificuldades, problemas e precisa de alguém para se apoiar, bem, existirão problemas. Faça de si mesmo um ser humano alegre e maravilhoso, então você verá que seu trabalho também será maravilhoso, sua casa também será maravilhosa, seu casamento será maravilhoso, tudo será maravilhoso, porque você o é. Sem consertar este, você acha que alguém vai consertar você? Então, existirão problemas para você e, é claro, uma consequência infeliz para outra pessoa. Não é a sexualidade em si que se torna uma barreira, mas o apego ao físico que ela cria, que definitivamente se torna a barreira. essa pergunta vem de certa quantia de fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre como você poderia assimilar seu próprio sêmen e elevá-lo para a sua possibilidade mais alta. Sim, é verdade. Ao mesmo tempo, não é por causa da abstinência que alguém consegue isso, é por internalizar suas energias que você consegue isso. Não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo e, de repente, suas energias estão todas organizadas e estão se elevando. Isso não é verdade. Se as suas energias se organizam e começam a se elevar, a necessidade da sexualidade pode evaporar para você, mas isso não o deixa incapaz. Isso não deixa você impotente, mas a necessidade desaparece. Não é mais uma coisa compulsiva. E não é apenas isso. Toda compulsão desaparece. Essencialmente, a maior parte da sexualidade que está acontecendo no planeta está acontecendo por causa de uma certa compulsividade, não é? é um impulso compulsivo. Quando você se torna consciente, quando toda a compulsão desaparece, isso também desaparece. Isso é porque as pessoas são tão orientadas pelo corpo, elas estão sempre pensando em espiritualidade versus sexualidade. Elas não estão conectadas. Elas não estão conectadas. Uma é do corpo, a outra é de uma dimensão diferente. É simplesmente porque as pessoas são tão... Porque as religiões do mundo, as escolas morais e as escolas éticas sempre se expressaram contra isso. Isso se tornou um problema tão grande na mente das pessoas. Elas pensam que a única maneira de conhecer algo além é ficar longe disso. porque em algum lugar você não é capaz de aceitar a simples biologia do ser humano. É uma tragédia que você não possa aceitar essa simples biologia. Ou você tem que celebrá-la ou você tem que suprimi-la. Nenhuma delas é necessária. Você pode olhar para isso pela limitação que é e pela possibilidade que é. Então, se, por causa da impureza do sexo, sua espiritualidade será perturbada, eu quero que você saiba que seu próprio nascimento é impuro. Quando você vende um nascimento tão impuro, qual é a possibilidade para você? Não há possibilidade para você. Só se você caiu de algum outro lugar, se a cegonha o entregou, existe alguma possibilidade de você se tornar espiritual. Se sua mãe teve um parto normal, você não tem possibilidade. Então, por causa de ideias absurdas, ou nós exageramos algo, ou tentamos desnecessariamente suprimi-las, isso tem um certo papel na sua vida. Se você faz dela algo muito grande, você ficará pervertido em sua cabeça. Se você tentar eliminá-la, você se tornará ainda mais pervertido na sua mente. Eu fico ouvindo essas queixas o tempo todo. Algumas pessoas, geralmente as mulheres, estão reclamando que seus maridos são excessivamente físicos. E outras mulheres se queixam, ele não encosta um dedo em mim. O que quer que aconteça é um problema. Porque nunca irá acontecer exatamente do jeito que você quer. Enquanto uma outra pessoa estiver envolvida, nada nunca vai acontecer 100% do jeito que você quer, não é? Sim ou não? Nunca será. não importa. Se você se casar com um Deus, ainda assim não acontecerá. Enquanto o seu modo de ser, seu senso de prazer e alegria depender de outra pessoa, você sempre terá uma queixa. Não importa o quão maravilhosa essa outra pessoa seja. Então, nesse contexto, as pessoas podem ter falado sobre celibato porque elas disseram, se afaste por um tempo porque para extrair prazer de alguém, você precisa fazer muitos truques. Isso não acontece de forma simples. isso se chama cortejar. Uma vez que você for para a corte, o dia do julgamento chegará. É preciso uma quantidade enorme de tempo, esforço, energia e todo tipo de outras coisas, frustrações, ciúmes, problemas, tudo ligado a isso. Então, alguém disse, se afasta um pouco dessas coisas e veja se isso pode ser gerado internamente e então estar com as pessoas será mais por causa de seu amor do que por causa de sua necessidade, que é definitivamente uma maneira melhor de estar com as pessoas, não é? Que é definitivamente uma maneira melhor de honrar outro ser humano, não é mesmo? Dê a este aqui um pouco mais de atenção em vez de prestar atenção nesse, naquele ou naquele outro. Dê a este aqui um pouco mais de atenção. ele produzirá muito mais prazer do que qualquer outra pessoa pode produzir para você. para você. Isha Kriya é um processo extremamente simples, mas uma poderosa ferramenta. Esses três ingredientes, sua respiração, seu pensamento e sua consciência. Na combinação certa, se você usá-los, sua capacidade de usar a mente e o corpo é tão aprimorada que você quase parece super-humano para outra pessoa. Mas eu estou lhe dizendo que isso é humano. Não se trata de ser super-humano, mas sim de perceber que ser humano é super. Existem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. Existem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Existem muitas práticas que você não vai acreditar.